Oi gente, tudo bem com vocês? O vlog de hoje vai ser aqui no Complexo da Sabiaguaba. Aqui é a entrada que eu mostrei pra vocês. Se eu não me engano tem outra entrada lá na frente, mas a gente entrou aqui, ó, pela lateral que a gente estacionou o carro onde tem vários carros aqui. Aqui é a entrada, ó. E vamos seguindo aqui reto esse caminho até chegar lá onde tem a água parada, tem umas barracas e depois eu vou mostrar pra vocês a duna. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A gente vai tentar subir lá mais tarde pra ver o pôr do sol. Dizem que a imagem, a paisagem é simplesmente perfeita, linda. Então quero mostrar pra vocês também. Olha, gente, aqui no caminho tem esse bosque, Bosque Rosemar. Tem alguns brinquedos aqui pras crianças, tem, ó, bancos também, mesa. Olha, ali é o jogo da memória, é? Deixa eu ver aqui. O jogo da velha é com cavalo marinho e caranguejo. Aqui também pra escalar, ó, balançador. Essa área aqui com a areia, que a criançada adora. E a paisagem, gente. E a paisagem, vocês precisam ver essa água, gente. Se vocês forem como eu, já deixa o like aí no canal, se inscreve para mais vídeos como esse. Que amam a natureza, gente. É simplesmente perfeito. Essa aqui vai ser a capa do vídeo. Muito, muito lindo, sério. Amei. E a gente continua andando o caminho. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra chegar lá onde tem as barracas, ó, esse caminho aqui. Até chegar lá na frente. Eu vou mostrando pra vocês. Gente, olha só que perfeição. Tem até a passeia, ó. Acho que é barco mesmo que fala. Sai lá dos brinquedos, aí você vem aqui caminhando. E já tem essa vista maravilhosa. Gente, tem a entrada por aqui também, ó. Como eu falei, a gente veio lá pelo outro lado. Mas tem essa entrada. Você desce aqui, ó. E aqui tem vários restaurantes, né. Várias partes aqui de gastronomia. Você escolhe aonde ficar. E água parada. Perfeito. A gente vai ficar lá embaixo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só aqui as barracas que eu falei. E aqui, ó, bem pertinho. Já pra tomar banho nessa água parada. Gente, é perfeito. Simplesmente perfeito. Olha só essa paisagem. Eu tô completamente encantada. Olha só. Vou mostrar mais pra cá pra vocês. Aqui tem outra escadinha, ó. Pra subir lá pra cima, ó. Aqui tem, ó. Vários pontos, como eu falei. Cada um tem um nomezinho. E olha isso, gente. Que lindo. Muito lindo. Aqui as crianças brincando. Esses gritos. Mas é normal, né, gente? São crianças. Gente, que perfeição. Sério. Então, meus amores. Vou ficar aqui. Curtir um pouquinho. Se der, filme mais alguma coisa pra vocês, tá? Gente, olha só onde aqui tá a água já. Nas mesas. Nas cadeiras aqui, ó. Eu tinha mostrado pra vocês. Quando descer aqui da ponte, né? E a água já subiu aqui bastante. Gente, olha aí, ó. Bem pertinho. Aqui também tem o passeio. Imagina aí, né? A beleza que não é passeando aí dentro. Vai na paisagem. Vou mostrar aqui um pouquinho do caminho que eles fazem. Pra vocês verem. Comenta aqui se você já veio pra cá. Já passeou também. É muito, muito lindo. Gente, eu vou filmar aqui, ó. Alguns preços do cardápio. Eu fiquei aqui na barraquinha Recanto das Flores. Tem aqui, ó. Vocês olhem aí. Tirei o print. Peixe tilápia. Várias coisas. Suco, drinks. Passou a ser bem rápido. Mas vocês tiram o print pra ver aí os valores, tá? Feitisco aqui, ó. Gente, o vento tá forte. Cerveja, bebida, correnções. Tudo, tá? Então é só tirar o print. Vocês veem aí bem direitinho os valores. Aí já sabem, né? Vem pra cá já. Sabendo mais ou menos aí. Os valores daqui. Dessa aqui que eu fiquei. Gente, aqui tem o banheiro também. Tem os sanitários ali. Espelho, pia aqui. Tudo. E a vista. Saída do banheiro. É perfeita. Olha só que perfeição. Gente, sério. É muito, muito lindo. Eu realmente amei. Esse lugar eu queria mostrar pra vocês. Olha aqui. Já, já vai ter o pôr do sol. E eu vou subir lá pras dunas. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui de perto. Olha só que paraíso. Gente, então foi esse o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mostrando aqui o complexo da Fabiaguaba. E se gostou, já sabe, né? Deixa o like. E se inscreve aqui para mais vídeos como esse. Beijos. Tchau. Tchau.